Grava isso. Na política, esquerda e direita não tem a ver com moralidade, aborto, religião, Deus, mal, ditadura. Mesmo que você nunca tenha estudado economia, política, história, sociologia, você pode entender do assunto e eu vou te falar um macete infalível. A relação humana mais importante que você vive é a relação do trabalho. Sem o trabalho, você não tem dinheiro. Sem dinheiro, você não terá outras relações de forma saudável. Relações familiares, culturais, comerciais e etc. Presta atenção, esquerda e direita tem a ver essencialmente com as relações de trabalho. Também com o papel do Estado como regulador dessas relações e regulador da economia gerada por essas relações. Analisa o último levantamento salarial de 2021. 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500,00, enquanto menos de 1% ganha milhões ou bilhões. Analisa esse aqui também, do orçamento público de 2022. Quase 51% do nosso orçamento público é destinado para pagamento de juros e amortizações. Isso soma quase R$ 2 trilhões. O principal beneficiado desse dinheiro estratosférico, que é nosso, é a elite financeira. O rico, aquele 1% da população, eles ficam com mais da metade do nosso orçamento público. Enquanto menos de 15% desse orçamento retorna para os serviços essenciais. A saúde, a educação, a segurança, serviços sociais e outros. Que estão sendo cortados, inclusive nesse governo Guedes e Bolsonaro. Você não pode se posicionar politicamente pela paixão por um candidato. Ou a partir de aspectos moralistas. Porque não importa se o governante é da mesma religião que você. Ele deve representar a coletividade quando faz a política. Por essa razão, o Estado deve ser laico. Você deve apoiar projetos do partido, não candidatos. Projetos que vão te trazer ganhos reais, percebidos no seu dia a dia. Então, ao ter contato com conteúdos políticos e dados econômicos, mesmo sem entender do assunto, você deve sempre se posicionar a partir da sua realidade material. O resto não importa. Faça a pergunta, sou empregado, sou autônomo, sou um pequeno empresário? Meu salário ou lucro do meu pequeno negócio aumentou ou diminuiu nos últimos 4 anos? Ou eu sou rico, herdeiro, rentista, faço parte daqueles 1% milionários? Baseado nisso, vamos entender as propostas da direita e da esquerda. A direita defende o mercado privado. Ou seja, quem pode pagar se dá muito bem nesse sistema. A direita defende a dívida pública. Trilhões de reais do nosso orçamento, bancando o rentismo. A direita tem poderes financeiros para veicular as suas ideias na televisão e na internet. A direita defende o Estado mínimo. Menos direitos trabalhistas, menos aposentadoria, menos gasto com educação e saúde. Pergunte-se, sem a garantia dos direitos trabalhistas, o seu chefe te pagaria um salário maior ou menor? Você trabalharia mais horas ou menos horas? Trabalharia em condições melhores ou piores? Você é pequeno empresário, pequeno produtor, autônomo, profissional liberal. Você suporta as crises econômicas e políticas que nós vivemos? Você tem condição de crescer com um ambiente de concorrência desleal com as grandes empresas? Você tem fomento a juros baixos para poder expandir? Sem a ajuda do governo? A esquerda defende um Estado forte que regule as relações de trabalho. A esquerda defende ganhos reais no seu salário. Ela defende investimentos e não gastos. Investimentos em educação, saúde, aposentadoria e segurança, visando o bem-estar social. A esquerda defende menos juros que bancam a elite financeira. A esquerda defende menos tributos para quem ganha menos. Mais tributos para quem ganha mais. A esquerda defende o incentivo ao pequeno produtor, ao pequeno negócio, ao pequeno comerciante. Ela defende a criação de mecanismos contra a concorrência desleal. A esquerda defende a proteção do pequeno negócio contra os grandes concorrentes. Veja, são situações reais que mexem com o seu dia-a-dia, o seu trabalho, a sua dignidade. Isso é esquerda e direita. Esquece tudo o que você assimilou fora disso. Sempre que receber um conteúdo sobre política, primeiro, recorra sempre à pergunta sobre sua real condição material. Segundo, vá direto nas fontes de informação da esquerda e entender o pensamento que te interessa. Então, vamos lá.